A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros de acção, foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a doa também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pista Tinta piment, tinta piment, tinta piment Vem no colinho do papai, vem no colinho do papai Vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Todo mundo em dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada, eu vou tanito gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, revelando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha vou sentir que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação A gente brigou, eu mandei ela embora Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa Disse que a tua também brigou e ela vai se vingar agora Então joga, então joga, então joga o popô na pista Vem no colinho do papai, trabalhando com a chota pra frente e pata Todo mundo em dia eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu quarto, toda pelada, eu vou tanito gemendo tarde, noite e madrugada Pele na pele, cara na cara, revelando você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha vou sentir que foi muito bom Que garoto putão, que louca imaginação Que garoto putão, que louca imaginação Com muito tesão, muito tesão, muito tesão